Vai, 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 vai Hoje o couro vai comer, hoje a seepão vai esquentar Se a sim todas as entradas e não deixa as시ão passar Hoje a noite é dela, das cachorros e das pirãs No final lá ganha o preso de poder na Casa Branca Casa Branca, quando já sabe que é no alto do queijinho Na Casa Branca o que acontece? Só tá chorando a banho-via Só tá chorando a banho-via Só tá chorando a banho-via Na Casa Branca o que acontece? Só tá chorando a banho-via Só passona, mas não vê, só passona, mas não vê Não tem uma bola, porque acontece, só passona, mas não vê Se você ficar cansada, você desce para um pouco Você desce para um pouco, você desce para um pouco Fica uma vez, vai, vai, fica de novo Vai, vai, fica de novo Vai, vai, fica de novo Eu acho isso um comardia, o que elas faz fazer Vou tá com a sete do Zé, vai jogar nessa mulher Nossa calcete do Zé, vai jogar nessa mulher Nossa calcete do Zé, vai jogar nessa mulher Ela vem lá do borrão, vem do L e vem da J Vem pra cavar e a Bip, porque tem o que elas gostam Nosso bloco é de futão, nosso peixe é de esquecido Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Eu acho isso covardia, o que elas vai fazer? Nossa calcete do Zé, vai jogar nessa mulher Nossa calcete do Zé, vai jogar nessa mulher Nossa calcete do Zé, vai jogar nessa mulher Ela vem lá do borrão, vem do L e vem da J Vem pra cavar e a Bip, porque tem o que elas gostam Nosso bloco é de futão, nosso peixe é de esquecido Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Eu tô esperto, tá entendo, é só coro por coça, breque todo Hoje o couro vai comer, hoje a sábado vai esquentar Se é que todas as entradas e não deixa as fiel passar Hoje a noite é dela, nas caixões do espirão No final ela ganha o prêmio de poder na casa branca Casar branca, coisa assada, que é no alto do quezinho Na casa branca, o que acontece? Se você ficar cansada, você desce para um pouco Você desce para um pouco, você desce para um pouco Fica uma vez, vai, vai, fica de novo Eu acho isso um covardia, o que elas faz pro Zé? Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Ela vem lá do borrão, vem no L, vem das O Vem pra cavar e a Bip, porque tem o que elas gostam Nosso bloco é de futão, nosso peixe é de esquecido Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Eu acho isso um covardia, o que elas faz pro Zé? Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Vou tacar o set do Zé, vai jogar nessa mulher Ela vem lá do borrão, vem no L, vem das O Vem pra cavar e a Bip, porque tem o que elas gostam Nosso bloco é de futão, nosso peixe é de esquecido Se praxonto é de foguete, nosso pau é lançamento Vem pra cavar e a Bip Vem pra cavar e a Bip, porque tem o que elas gostam Obrigado.